Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje eu vou falar sobre a defesa da minha monografia e o desenvolvimento de materiais e recursos disponíveis na web. Desenvolvimento de materiais e recursos de apoio na web. O meu professor orientador foi o professor Dr. Carlos Tadeu Queiroz de Moraes. As etapas, vou falar um pouco sobre a introdução, a fundamentação teórica, a metodologia de pesquisa, a análise de resultados e a conclusão. Na introdução, primeiro então vou apresentar aqui a situação-problema. Quais são os recursos e materiais que podem ser desenvolvidos por professores para o apoio na web? O objetivo geral foi analisar e avaliar a produção de recursos e materiais para o ensino de física, matemática e estatística disponibilizados na web. Então, na fundamentação teórica, aqui eu destaquei que, de acordo com o Halley, se está saindo de um modelo em que se era o mero consumidor do que existia online para um modelo em que também se é produtor e participante ativo na construção das informações e conteúdos disponibilizados na rede. Materiais e recursos disponíveis na web. Então, dentro desses materiais, nós vamos falar então sobre o Edublog, vídeo-aulas, aplicativos online, fóruns, o AVA, que são os ambientes virtuais de aprendizagem, os repositórios de objetos de aprendizagem e os ATPs, que são os aplicativos de matemática para smartphones e os softwares educacionais. Dentro dos softwares educacionais, especificamente para fins didáticos na matemática, que é o GeoGebra. Ele tem várias opções, pode instalar no computador, pode se utilizar diretamente, instalado nos aplicativos no smartphone. O GeoGebra é um programa de matemática que trabalha com geometria, com álgebra e também com estatística. É possível o professor utilizar para simular exercícios, cria movimentos gráficos em 2D ou em 3D. Outra opção que eu apresento são os Edublogs, são blogs educativos, blogs voltados para educação. Eu mesmo tenho um blog há mais de 10 anos, o blog do professor Viegas, onde eu disponibilizo todos os materiais que eu produzo para os meus alunos. Link para outros sites, outros blogs, links para fazer download de aplicativos, de planilhos no Excel. Também tem as tirinhas sobre educação, tem textos, tem slides. Então, todo o material que eu disponibilizo para os meus alunos, eles sabem que podem encontrar neste Edublog, que é um blog voltado para a educação. As vídeo-aulas do Ângelo, em 2011, complementam que são muitas das possibilidades do uso do vídeo didático nas aulas de matemática. Nós temos vários canais grandes de matemática, como, por exemplo, o Vestibulândia, o canal do Marcos Abba, do Matemática Rio, do professor Procópio, do professor Ferreto, também Ferreto Matemático, e do próprio YouTube. O YouTube tem o YouTube Edu, onde tem várias disciplinas, canais de professores de matemática reconhecidos pelo próprio YouTube, que estão disponíveis lá para os alunos. Então, essas aulas, essas vídeo-aulas, elas podem ser passadas pelo professor em sala de aula, através do Data Show, ou podem ser passadas como atividades, que muitas vezes eu faço, atividades online fora da sala de aula. O aluno assiste o vídeo e depois ele responde as questões de uma lista de exercícios através desse vídeo. Aqui nós temos os aplicativos online, dentre eles eu cito aqui a calculadora online, que ela não só tem a função simular uma calculadora física, mas também de fazer conversões de unidades, de fazer cálculos mais complexos, soluções de equações de primeiro e segundo grau. Pode ser utilizada pelo professor para que o aluno possa simular ele mesmo os próprios exercícios. Assim como também, eu cito, o GeoGebra online, que ele não precisa instalar o GeoGebra, o aplicativo GeoGebra, no seu computador ou no seu smartphone, ele pode usar diretamente na web. O ETC, que é um editor de texto compartilhado, criado pela URGS, que os alunos, o professor pode propor que os alunos façam resenhas, desenvolva projetos compartilhados. Eles podem, cada um, digitar alguma coisa, produzir alguma coisa da sua própria casa ou até mesmo da escola. Eles não precisam estar todos eles ao mesmo tempo no mesmo local. Um editor de texto compartilhado, disponível online também. Temos o Google Docs, pacote de aplicativos parecido com o Office ou com o BR Office, no Linux, que ele tem editor de texto, editor de planilha, editor de slides, editor de imagens, formulários. Isso tudo pode ficar disponível, portátil, portável, para a pessoa acessar em qualquer lugar. Você pode salvar o seu arquivo na nuvem e você pode acessar, tendo a internet, pode acessar ele de qualquer lugar. É uma outra alternativa. O professor pode propor criar planilhas eletrônicas na área da matemática e da física, ou criar textos também relacionados a esse assunto, com os próprios alunos, fazer isso tudo online. A outra opção que apresento aqui são os fóruns. O fórum é uma ferramenta de comunicação assim. São aquelas que não precisam ocorrer em tempo real. O professor pode colocar lá uma questão a ser discutida nesse fórum e o aluno vai responder naquele horário que ele tem mais tempo. Os repositórios de objetos de aprendizagem. Então, o primeiro deles, a primeira opção aqui que eu apresento é o portal do professor. Esse portal aí, ele tem opções no espaço de aula, com sugestões de planos de aula. O professor pode criar o seu próprio plano e disponibilizar ali. Ele tem vídeos disponíveis, simuladores, aplicativos, até mesmo cursos, tudo ligado à área da educação, nas mais diferentes áreas, matemática, física. O Rivede, também que é do Ministério da Educação, que também tem vários materiais disponíveis, principalmente ali na fábrica virtual. O laboratório virtual de matemática da Unijuí. A Unijuí, ela produz cursos ligados na área de TICs, Tecnologias de Informação e Comunicação, para professores do ensino básico. Eu, inclusive, fiz um curso de Excel, de planilha eletrônica nesse curso. Também trabalhei de tutor, na área de criação de blogs. E nesses cursos, os professores mesmo criam alguns programas, algumas planilhas. E essas planilhas, depois de aprovadas, ficam disponibilizadas para qualquer um, qualquer professor que queira fazer o download e utilizar em suas aulas. Também ele disponibiliza uma fábrica virtual, que é em parceria com o Rivede, também, Unijuí e Rivede. Jogos são desenvolvidos em flash, também por alunos e por professores nos cursos. E depois ficam disponibilizados para quem quiser utilizar. Escola digital também tem a mesma ideia dos outros. Tem disponível planos de aula, aplicativo, para as diferentes áreas. Os ambientes virtuais de aprendizagem, os AVAS. Eles consistem em um conjunto de ferramentas eletrônicas voltadas ao processo de ensino e aprendizagem. Então, o primeiro deles que eu cito aqui é o ROD, a Rede Cooperativa de Aprendizagem da URGS. É necessário ter um cadastro, mas se tu não faz parte da URGS, tu tem que solicitar e explicar os motivos pelo qual tu quer utilizar esse ambiente virtual. O Moodle, que é muito utilizado nos cursos, principalmente nos cursos da URGS. O Moodle oferece várias ferramentas, como o fórum, como o chat, como locais para postar arquivos, para fazer questionários e provas. Vários cursos de ensino à distância. Depois, aqui tem o Teo Eduque, que é lá de Campinas, para criação e administração de cursos na web. Tem várias opções. Depois, o E-ProInfo. E, por fim, aqui o Kena Academy. Totalmente gratuito. Qualquer professor ou aluno pode fazer o seu cadastro participar. É de uma organização não governamental. Eu fiz alguns testes na área do professor, fiz o cadastro, inclusive consegui criar uma turma. Testar mais esse ambiente de aprendizagem ao longo do ano de 2019. Depois que tu cria a turma ali, que cadastra com teus alunos, eles podem fazer testes e vão passando de fase. E o professor consegue fazer um acompanhamento, inclusive, com as notas. Funciona como se fosse um jogo. Conforme vai acertando, vai passando de fase e vai aumentando a sua pontuação. Depois, aqui eu cito os EPPs de matemática para smartphone. São os aplicativos de matemática. E aqui eu cito alguns. O Rei da Matemática, que é um jogo também que a pessoa vai fazendo os cálculos. Ele tem as quatro operações básicas e operações mais complexas. Vai passando de fase e vai mudando também o nível de dificuldade. Depois tem ali o Math U, que é outro joguinho de matemática. O Pola Matemática. O E-Mathematics. E o Álgebra. O Álgebra possui cálculos mais complexos. Também é outra opção de jogo para matemática. Bom, a metodologia de pesquisa desenvolvida foram feita com os alunos do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio e do segundo semestre do curso técnico em contabilidade da Escola Técnica Estadual José Feijó, que é localizada em Porto Alegre, em Rio Grande do Sul. O laboratório de pesquisa foi o blog do professor Viegas e o canal do professor Viegas no YouTube. Eu fiz várias análises, vários testes, mas como não teria como apresentar todas, eu escolhi algumas aqui. Escolhi o utilizado, então, no segundo ano, que foi uma atividade sobre sistemas lineares com duas equações. O aluno entrava lá no blog, acessava esse link aqui do Google Docs e ele entrava nessa atividade, que estava tudo explicadinho, quanto é que valia, como é que funcionava. Ele tinha que assistir um vídeo, um vídeo do canal do professor Viegas. E depois de assistir esse vídeo, ele respondia as questões relativas ao conteúdo e também as perguntas dessa análise. Então, aqui nós temos os resultados da análise. A primeira pergunta aqui foi o vídeo, ajudou a você a entender o conteúdo. Então, 65,8% concordaram totalmente, 31,6% concordaram parcialmente e 2,6% foram indiferentes. Também a segunda pergunta, vocês gostariam que fossem feitos outros vídeos de matemática, a grande maioria colocou que sim, concordam totalmente. Vocês gostam das atividades online, também uma grande parte disse que sim. E na quarta pergunta, de uma escala de 1 a 10, qual nota vocês dariam para o canal do professor Viegas? Então, também quase 50% deram nota 10 no canal, que foi um ponto bem positivo. Bom, a outra análise que foi feita foi para o pessoal do curso técnico, na instituição de estatística 2, que foi uma live no YouTube da prova simulada. Eu passei para eles, uma semana antes, a prova, para eles tentarem resolver. E no sábado, eu fiz a correção dessa prova de forma online no YouTube. Os alunos entravam no chat para fazer as perguntas. Então, houve 13 participações, a turma não era muito grande, tinha uns 20 alunos, então teve uma participação grande até da turma, que foi bem positiva. Então, aqui também apresento os resultados dessa análise. 75% concordaram totalmente que a live ajudou a entender a resolução da prova, entender o conteúdo pela resolução. A questão 2, você gostaria que fosse feita outras lives de estatística? 100% concordaram que sim. Você utilizou o recurso, o chat da live para fazer perguntas para o professor, né? A grande maioria concorda totalmente. E a quarta aqui, você assistiu novamente a gravação da live após o término da transmissão ao vivo. Então, a live fica gravada. Então, a grande maioria voltou para assistir o vídeo depois, para ajudar no entendimento do conteúdo. Bom, a conclusão que se chega com esse trabalho é que não importa qual ou como o professor vai utilizar os materiais e recursos que estão disponibilizados na web, né? Mas é imprecisivo que saiba se apropriar dessas tecnologias no ensino, né? O educador que não estiver preparado para essas mudanças não terá espaço na educação do futuro. Bom, para trabalhos futuros, né? Eu pretendo explorar mais esses aplicativos de matemática para smartphone e também criar uma sala de aula virtual no Terno Acadêmico para utilizar com os meus alunos e desenvolver mais estudos com esse recurso, as referências bibliográficas que foram comentadas nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal do Professor Viegas.